Oi! Papai! Campeão! Oi, papai! Oh, meu amor! Vitória, por que você não foi pra escola hoje? Os meus pais não quiseram me levar. Que sorte sua! Porque a gente teve um teste de inglês super difícil. Nádia, posso te dar um abraço? Claro que sim, dona Rosário. Que bom que todos estão juntos de novo. O Vitor, a sua filha e você. Muito obrigada. Depois de tantas semanas de agonia, finalmente estou acordando desse pesadelo, dona Rosário. Sim, meu amor. Senta. Só falta que meu filho e Monserrat voltem a ser uma família. Vai ser assim, mamãe. Ontem à tarde eu falei com o juiz e ele disse que está tudo a meu favor. Que é só uma questão de tempo. O problema é que, enquanto o último testamento do meu pai não aparecer, a minha situação não vai se resolver por completo. Adivinha, papai? A minha mãe também foi me buscar. E ela pediu pra te dar um presente. A mamãe comprou um presente pra mim? Ah, sim. E o que é? Eu não sei. Aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí. Mas ela me disse que mandava com muito amor. Vamos ver, filhosa. Toma. Rosinha. Mas que lindo. Também queremos saber o que é. É o testamento que o meu pai deixou antes de morrer. Com este documento, nada vai impedir que eu recupere o meu sobrenome. E com isso vai ficar provado que a Monserrat continua sendo a minha legítima esposa. Sim, meu amor. Não sabe como ela conseguiu? Não, não faço ideia. Nos encontramos na escola, deu o presente pro Laurinho e depois foi trabalhar. Você gostou do seu presente, papai? Muito, meu filho, muito. Esse é um presente pra todo mundo. Pra você, pra sua mãe, pra sua avó também. Agora finalmente vamos poder ficar juntos. Que legal. Você ouviu isso, Vitória? Agora nós dois vamos ficar juntos com nossos pais. Sim, Laurinho. Que bom, né? Bom, agora que você está finalmente com o testamento, em quanto tempo você acha que vai resolver a situação? Bom, eu espero que muito em breve. Deus queira, Alessandro. Imagino como a Monserrat deve estar feliz. Pois é. Parabéns. Olá, pessoal. Oi. Oi, meu amor. Como é que você está? Olha, Laurinho, eu comprei uns brinquedos muito legais e eu deixei lá no quarto da televisão. Vamos, Laurinho. Por que não vou lá brincar? Vem, vem, vem. Carro, vai. Algum problema, Josefina? Sim. O Demetrio acabou de me ligar e... acho que é importante que vocês saibam o que está acontecendo. O que houve? Acontece que ontem a polícia e a marinha foram prender o Pedro Medina e acabaram descobrindo que alguém tinha atirado nele. Ao que tudo indica, ele está morto e estão procurando o cadáver dele. Deus me perdoe, mas eu rezei muito para esse homem não fazer mais maldade. O pesadelo terminou para todos, dona Rosário. A partir desse momento, tudo vai ficar bem. Você recebeu a minha surpresa, meu amor? Recebi, minha vida. O melhor presente de todos. O meu sobrenome para ficarmos juntos de novo. Eu nunca me importei com o seu sobrenome. Porque no meu coração e na minha alma, você nunca deixou de ser meu marido. É, eu sei, meu amor. E isso me faz muito feliz. Mas me conta, como você conseguiu? A minha mãe me entregou. A Graziella? É verdade? É. Ela fez isso para mostrar para mim o quanto ela me ama. Mas eu disse para ela que ela não ia poder exigir nenhum centavo quando você recuperasse toda a sua herança. Eu não acredito. Mas é que aconteceu uma coisa muito triste. Muito dolorosa, meu amor. E eu acho que isso fez com que ela mudasse de prioridade, sabe? Mas quer saber? Eu acho que depois de todas as coisas que ela me fez, a minha mãe me ama. É, ela me ama. Porque eu acabei de descobrir que ela se importa com a minha felicidade. E ela já conseguiu entender que a minha felicidade é voltar para os seus braços. Eu sei o que isso significa para você, meu amor. Mas não deve ficar tão animada. Eu não gostaria que você tivesse outra decepção. Escuta, meu amor, quando eu te contar o que a minha mãe acabou de saber, então você vai conseguir me entender. Do que você está falando? É uma coisa que eu não posso ficar falando por telefone. Meu irmão também tem que estar presente. Eu preciso ver você, meu amor. Eu preciso. Eu preciso conseguir fugir desse guarda-costas para poder me encontrar com você o mais rápido possível. Eu tenho uma ideia. Eu vou procurar o juiz para entregar o testamento do meu pai, e aí eu ligo para você depois. Te amo. Eu também te amo com toda a minha alma, minha vida. Eu também te amo com toda a minha vida.